Traz pra mim o Fantoni Peço aí? No combate ao comércio de entorpecentes, a Polícia Militar prendeu um homem com porções variadas de drogas e uma pistola com munições. O caso foi registrado em Teoflotone, no nosso querido Vale do Mucuri. O Fantoni tem detalhes, já vi na imagem ali a arma e a quantidade de drogas lá, Fantoni. Nicomédias, a Polícia Militar não para com as suas atividades de prevenção e combate ao comércio de entorpecentes em Teoflotone. Dessa vez, foi na Vila Esperança, na zona sul da cidade, os policiais monitoraram o local onde havia uma denúncia de comércio de entorpecentes. Eles identificaram o suspeito e aí, com um cerco policial, conseguiram apreender porções de substâncias semelhantes a maconha, cocaína, crack, êxtase, dinheiro. E o que chama a atenção, Nicomédias, é a apreensão de uma pistola. Essa aí, essa pistola, uma pistola calibre 9mm de fabricação turca. Para você que conhece bem aí, Nicomédias, uma pistola de fabricação turca, avaliada em torno de 9 mil reais no mercado oficial. Essa aí, 9 mil reais com carregador completo. Então, essa arma de fogo, ela foi apreendida, Nicomédias, na cintura do suspeito, que é uma pessoa, segundo a polícia, envolvida em crimes de tráfico de drogas, ameaça. E também, Nicomédias, segundo a polícia militar, o cidadão que portava essa arma de fogo, uma pistola calibre 9mm de fabricação turca, ele pode estar envolvido. Aliás, a polícia afirma que ele está envolvido no assassinato de uma pessoa na comunidade do Eucalipto, no início do mês de outubro, em que os suspeitos estavam com roupas semelhantes à da polícia militar. Logo mais do MG Record, outros detalhes a respeito dessa ocorrência, Nicomédias. É, tá aí, logo mais, você traz a informação completa aí, Fantoni, a reportagem do MG Record com Roberto Tomás. Tá aí, todo dia, 6h55, MG Record vivace aqui. Obrigado, viu, Fantoni, peço. Paz para até o Flotone, Fantoni. Depois você volta aqui no BG. Obrigado.